Cuidados importantes na recuperação da cirurgia da tireoide. Aqui eu vou falar várias dicas que eu dou para os meus pacientes, geralmente no momento de alta, mas se você puder assistir o vídeo antes da cirurgia, é até melhor porque você já vai sabendo de tudo o que vai acontecer depois, já se prepara melhor. Beleza? Então, fique ligado, assista o vídeo até o final, que isso vai te ajudar bastante. Doutor Tireoide não fazer nada errado, às vezes é muito corrido, às vezes a gente não fala uma informação, então decidi gravar o vídeo para ficar tudo explicadinho para o paciente não se perder. Nesses vídeos eu gravo para os meus pacientes, mas acaba ajudando outras pessoas. Então, nas primeiras horas após a cirurgia, você vai ficar em uma sala de recuperação, às vezes é em uma UTI, sendo monitorado. Logo após acordar da anestesia, é muito comum a pessoa ainda ficar muito sonolenta, às vezes existe o risco do anestésico recircular e a pessoa ter uma deprimida. Então, é interessante ficar lá na sala de recuperação, a equipe vai estar ali monitorando, vendo pressão, vendo frequência cardíaca, vendo oximetria. E nesse momento é muito importante você evitar qualquer esforço físico, você não fazer nada muito brusco, você ficar lá em paz, em calma, sabendo onde você está, se sentir alguma dor, tiver alguma vontade de vomitar, vontade de tossir, chama a enfermeira lá, você vai estar rodeado pela equipe, é só dizer o que você está sentindo, que eles vão lhe ajudar, vão fazer medicações para passar a dor, a náusea, vontade de tossir, tudo isso. No restante desse dia, você vai ser transferido para o quarto, e aí é interessante, pelo menos nos meus pacientes, eu mantenho em dieta zero, no dia da cirurgia, só realmente se alimenta no dia seguinte, para não ter nenhum problema com náusea, para caso seja necessária uma reoperação, estar em dieta zero e não ter nenhum susto, então fica só no soro, realmente controla a fome, no dia seguinte é que realmente libera a alimentação para o paciente comer. Nesse primeiro dia, evite caminhar muito, evite levantar da cama sozinho, é importante o acompanhante ajudar para não ter nenhum problema com sangramento. No primeiro dia após a cirurgia, é o momento em que o médico passa para dar alta, eu sempre dou alta pela manhã, os meus pacientes, então retira o dreno, se ficou algum dreno de penrose, eu sempre deixo o dreno de penrose, ou nas cirurgias maiores, é um dreno de aspiração, um dreno de portovac, você vai para casa com as receitas, com as medicações, então se foi uma cirurgia parcial, geralmente não precisa tomar hormônio, não precisa tomar cálcio, é basicamente remédio para dor, já se for uma cirurgia total, o paciente vai tomar o hormônio, vai tomar o cálcio, vai tomar remédio para dor, geralmente são essas três medicações. Remédio para dor é muito pessoal, alguns pacientes ficam até sem tomar nenhum remédio, outros pacientes precisam tomar dois, três remédios para aliviar completamente a dor. Logo no primeiro dia após a cirurgia, o paciente já pode caminhar, já pode falar, é interessante não falar demais, mas pode falar, não pode conversar por horas e horas para não forçar as pregas vocais, e deve evitar esforço físico moderado, só coisas leves realmente, porque ainda está sobre risco de sangramento. O sangramento, o risco acontece nas primeiras horas, mas nos primeiros dias também pode acontecer, então é importante você não se esforçar muito. Quanto ao curativo, essa foto aqui está um pouco exagerada, porque eu não tinha nenhuma foto do dia a dia, é um curativo pós-operatório, pode ser algo menor do que esse daqui, usar menos gás e menos esparadrapo, mas você vai trocar o curativo uma vez por dia, geralmente após o banho, toma o banho com o curativo mesmo, depois do banho, alguém ou você mesmo, de frente para o espelho, mas é interessante alguém fazer isso com você, tirar o curativo, lavar com soro fisiológico, passar algum antisséptico, ou clorexidina, ou polvidina, ou água oxigenada, e cobrir a ferida com gás e micropóreo. Gás e micropóreo semelhante a esse daqui, mas não tanto, geralmente não precisa de tanto. Lá pelo terceiro dia, após três dias, a ferida fica bem sequinha, então já pode até deixar sem curativo em casa, mas se for sair de casa, é interessante cobrir para não pegar poeira, não ter relação com infecção. No terceiro dia, é importante começar a ficar atento aos sinais de hipoparatireoidismo, às vezes antes, às vezes depois, mas geralmente é lá pelo terceiro dia. Então o paciente pode ter formigamentos nas mãos, dormências ao redor dos lábios, na ponta dos dedos, câimbras, se isso acontecer, é aumentar a dose do cálcio. Então os meus pacientes, geralmente, vai de alta tomando três comprimidos de cálcio, um pela manhã, um no almoço, no jantar. Se começar a ter os sintomas, já toma um comprimido de cálcio, aumenta para quatro. Se esses quatro não resolverem, continuar tendo algum sintoma, aumenta para cinco, até seis comprimidos. Se for algo muito intenso, uma câimbra muito forte, um formigamento muito forte, ou algo que a pessoa estiver realmente sentindo um mal-estar, é avisar o médico, realmente peço para o paciente me avisar, procurar uma emergência, e aí na emergência, eles vão fazer um remédio, o cálcio endovenoso, e aí vai aliviar os sintomas. Às vezes, precisa até internar, mas na maioria das vezes, é algo leve, que só os comprimidos mesmo resolvem. Após sete dias, geralmente, é o período de remover os pontos. Sete a dez dias. Nesse período, é quando começa a aparecer a possibilidade do seroma. É a ferida ficar um pouco inchada, abaulada. Apesar da cicatriz já estar bem fechadinha, o corte, por baixo do corte pode se formar um líquido, que é justamente esse seroma. A pessoa percebe que está um pouco inchado. Na maioria das vezes, ele absorve sozinho. É algo que não precisa de nenhum tratamento especial. Quando precisa de tratamento, é um seroma muito volumoso. Nesses casos, a gente funciona com agulha fina, e aspira, que consegue esvaziar. Muitas vezes, não precisa nenhum exame diagnóstico para isso. O diagnóstico é clínico. O médico mesmo, olhando e examinando, consegue dar esse diagnóstico. É muito importante também movimentar o pescoço. Às vezes a pessoa é muito ansiosa, desde o dia da cirurgia até o sétimo dia, que é o retorno, geralmente o paciente não mexe o pescoço, não olha nem para o lado. Isso pode causar muita dor na musculatura do pescoço. Então, o paciente pode se movimentar. O único movimento que deve evitar é esticar muito o pescoço para cima. Mas é esticar muito. Em geral, não tem problema. Pode se movimentar. Isso é reforçado lá pelo sétimo dia, porque desse dia em diante já pode fazer quase tudo. Já está se sentindo muito bem. Após 14 dias, já está liberado para atividade física moderada, ou até mesmo para namorar. Já pode fazer praticamente tudo. Mas atividade física intensa, levantar peso, academia, os pacientes que são mais energéticos, que se exercitam mais, eu recomendo 30 dias. Então, os 30 dias é vida normal. Nesse período de 30 dias, a gente dose o TSH e T4 livre para avaliar a reposição hormonal. Então, se o paciente fez uma total, é com 30 dias que a gente vê a primeira vez como está o TSH com a reposição. Se o paciente fez uma parcial também, com 30 dias a gente avalia se a metade da tireoide deu conta ou não da quantidade de hormônio necessária. Se a biópsia mostrou que era câncer, a gente já inclui tiroglobulina, antitiroglobulina para avaliar a resposta ao tratamento e decidir junto da biópsia se vai precisar fazer a iodoterapia ou não. A biópsia geralmente é com 7 dias, mas isso vai depender muito de laboratório, de hospital. Alguns hospitais saem mais rápido, outros demoram mais. E aí, a partir daí que a gente vai decidir qual é o próximo passo. Então, é isso. A recuperação da cirurgia geralmente é uma recuperação muito tranquila. Faltou um ponto a se falar que é a alimentação. Nesse período, desde o dia da alta até os 30 dias, é interessante evitar excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, pois isso pode inflamar mais a cirurgia e ter algum problema com inflamação ou com sangramento. Então, é interessante manter essa dieta mais saudável, evitando alimentos industrializados e evitando esses excessos, que isso vale para a vida toda. Mas no período após a cirurgia é muito importante respeitar essa alimentação. Fora isso, não tem nenhum alimento que seja proibido, carne de porco, frutos do mar. Isso é mais mito do que verdade. Mas não custa nada às vezes você evitar se for possível. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, deixe nos comentários a dúvida que você tem ou comente sobre o seu caso, como foi a recuperação, se foi tranquila, se não foi, para a gente ajudar outras pessoas a entender melhor tudo isso que acontece no pós-operatório. Beleza? E é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Valeu! Tchau!